Vou te dar adorno aí, ó, Pasquinha aí, o bitrenzeiro, velho, ele falou pra mim direto pela 153 aí, ó, sai lá, qual que é o caminho que eu me fazia aí, Pasquinha? Porto União, Barra da Corda e São Luís Maranhão. É, depois desse pra Teresina, Ceará e Recife? Teresina e Fortaleza, praia, tá bom, salgabunda lá na praia. Esse aqui é o famoso Júlio que eu falo pra vocês, esse aqui que é o Carrasco, nosso, esse que guilhotina os motoristas. Vai vendo. É, ele, ele, que faz a distribuição, é operador logístico aí, é um cara novo aí, mas com muita responsabilidade, e praticamente é o que faz o contato direto com todos os motoristas, distribuindo as ordens, é, determinando o carregamento, descarregamento, é uma bomba relógio, o cara tem que tá fazendo ioga todo dia, senão o cara entra numa apiração. Júlio, me diga uma coisa, qual critério você usou de me mandar lá pro Nordestão, Júlio? Cara, Nordeste, você não pode mandar qualquer motorista, pelo fato de ser um local que você não tem muito recurso, né? Você quebra uma carreta, você não tem muito recurso, não tem o pessoal certo pra mexer na carreta, sem falar que a carga, você tem que mandar um cara que cuida da carga, que vai com cuidado, que trata bem o cliente, é uma viagem longa, não pode ser um cara estressado, tem que ser um cara que faz médio no caminhão, que os postos pra abastecimento não são que nem aqui, que a gente faz a rota todo dia, São Paulo, Curitiba, qualquer coisinha que você precisa, tá na mão, eu mando alguém da filial aqui socorrer, porque Nordeste é foda, entendeu? Então é muito perigoso, é contrabando, é roubo de carga, roubo de veículo, motorista que faz cachorro, então tem tudo isso, entendeu? Então a gente tem que, na hora que saiu a carga, São Luiz, Teresina e Fortaleza, falei, vou mandar o celular porque ele é o cara certo pra carga, porque eu sei que não vai dar merda. Júlio, a pergunta que mais persiste, que todo mundo pergunta, ô cara, eu tenho tudo, eu tenho curso de tudo que é tipo de coisa, não tenho experiência em carteira, por que que as empresas grandes não têm contratado motorista com carteira branca? Qual o critério que é usado? Por que? Me responda da tua forma, o que você acha isso? Cara, eu não concordo com isso, a Adorno mesmo, ela tem dado oportunidade pra motorista que não tem experiência, o problema é o seguinte, essa rapaziada que entra hoje em dia, eles não trabalham pela necessidade, eu tô vendo isso, entendeu? Tem muita gente que tá entrando e tá trabalhando pelo lazer, não leva a sério, entendeu? Acha que isso aqui tudo é uma brincadeira, a maioria do pessoal aí, eu não tenho nada contra, mas eles querem andar com o caminhão limpo, com o pneu pretinho, com a traseirinha empinada, e é isso que eles querem, então não quer ficar fora de casa, você manda pra São Paulo, de São Paulo pra AGC, da AGC pra Brasília, não quer isso, quer em São Paulo, quer voltar pra cá. O cara quer ser caminhoneiro, mas toda sexta-feira e tarde quer estar em casa e voltar a ser segunda. Exatamente, e o excesso de velocidade é muito grande nessa rapaziada nova, não são todos, né? Então assim, por causa de alguns, muitos acabam se ferrando por causa de outros, entendeu? Então a empresa acaba ficando recolhida pra isso, ela não dá oportunidade pro pessoal que tá entrando por conta disso, entendeu? Mas não é, até pouco tempo atrás a gente chamava de escolinha, aqui no Pátio, né? Você mesmo vivenciou. Os melhores motoristas que a Dona já teve começaram aqui, aprenderam aqui a desengatar, a engatar, aí com o tempo a gente foi soltando, só que daí por causa de uns que acabaram fazendo cagada, a gente acabou cortando, entendeu? O pessoal não sabe maneirar. Acha que estrada é uma brincadeira, acha que é simplesmente montar no caminhão e se mandar. Não tem cuidado com uma carga de vidro, que é uma carga alta, que não pode balançar, que tem que ter cuidado com buraco. Não tem cuidado com uma carga de bobina, que você não pode frear, que tomba. Um chapa que corre, que a gente sabe que em qualquer curvinha a chapa corre mesmo, não tem como, entendeu? Então é por isso, cara. Não é questão do cara não ter experiência. É questão que tem muita gente que entrou sem experiência, que vacilou demais, então a empresa fica retraída. A Dorno mesmo, ela procura sempre procurar o cara com experiência. Filho, eu perguntei para o seu Wilson, ele disse que sobre esse negócio de escolinha, disse que é um investimento muito alto e o cara vem e fica dois meses, três meses, sai e ainda põe a empresa no pau ainda. Exatamente, por quê? Porque o pessoal não trabalha certo, tá? O que eu falo? Tem muita gente que fala mal da empresa. Não, porque a empresa é injusta. Cara, o que eu canso de ver, motorista que trabalhou aqui anos, tempos, 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 sai da Dorno, não dá um ano, o cara volta, pede para voltar para trabalhar na Dorno. Por que isso? Aí eu te pergunto, por quê? Porque a empresa é boa, entendeu? Se a empresa fosse ruim, não tinha isso. A gente tem problema, tem, toda empresa tem. Mas isso é coisa do mercado, entendeu? Você vê, uma empresa do tamanho da Expresso Adorno, com essa crise que tem hoje aí, conseguir se manter do jeito que a gente se mantém, a empresa não é ruim. Então a empresa, ela faz um filtro, então, antes de contratar uma pessoa, pode às vezes até estar sem experiência, mas é passado por uma filtragem, é isso? Sim, sim, com certeza. A gente analisa, entendeu? Eu sou um cara mesmo, eu tenho os meus critérios de avaliação. Não posso, não opino muito, sou só um encarregado de logística, mas eu anoto tudo, entendeu? Então às vezes você pode até pensar que não vai dar nada. Não dá nada ali, mas eu estou, está anotadinho, entendeu? Lá na frente eu vou te cobrar o que você fez, entendeu? Então às vezes eu peço para você carregar uma carga e você vai me falar não. Beleza, vou anotar ali e vou falar não. Nesse dia ele me falou não. Um dia você vai vir e você vai falar para mim, ó, preciso de tal coisa, eu vou falar para você, lembra aquele dia que eu pedi para você ir lá carregar aquela carga? E eu tenho o costume de não mandar o cara fazer, porque eu acho que a gente, uma mão lava a outra, as duas lavas os pés, entendeu? Esse é o meu critério de trabalho. Então eu trabalho assim, cara. O que eu falei esse dia no vídeo, Júlio, que a empresa ela tem os caminhões tudo segurado, só que o que é mais importante para a empresa é o cliente em si. Sim. E a maioria dos caras novos, eles não pensam dessa forma. Não. Porque a empresa ela preserva tudo o cliente, porque se ela perder o cliente não precisa de motorista, você concorda com isso? Com certeza, com certeza. Você viu, o pátio está lotado. O pátio está cheio. Por que está cheio? Porque não tem carga. Mas o teu pagamento meu atrasou, não? Não, nem em pouco. Então, quem que fala mal da empresa, né? Dia 5, dia 20 está na conta. Vocês veem, tem bastante caminhão aí, mas não houve facão, não teve recorte nenhum. Como dizem, está ruim, mas está bom, né? Valeu, Júlio, um abraço para você e um abraço para a galera aí. Se fosse para estender a conversa aqui, dava para fazer um livro aí. Mas só para dar um toque aí para a galera aí, não desistir. E sempre quando pegar, tiver uma oportunidade, você agarrar com força e responsabilidade. Não é isso, Júlio? Com certeza, com certeza. Um abraço, valeu. Valeu.